Ali passa toda a vida, percorrendo essa avenida, faça vento ou faça frio. Ali passa toda a vida, percorrendo essa avenida, faça vento ou faça frio. Um cadente quiete e roso, que ali anda pressionoso, num posto dentro do pino. Um cadente quiete e roso, que ali anda pressionoso, num posto dentro do pino. Antoninha, sem demora, na janela a toda hora, já não foge ao seu olhar. Antoninha, sem demora, na janela a toda hora, já não foge ao seu olhar. Um olhar agora, basta ela, debruçada na janela, para o vento lá passar. Um olhar agora, basta ela, debruçada na janela, para o vento lá passar. Um cadente apaixonado, era tanto desprezado, provocava o seu distante. Um cadente apaixonado, era tanto desprezado, provocava o seu distante. Longos dias, longos meses, lá passava muitas vezes, mas não via lá ninguém. Ora, 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 dia a dia, tanta mágoa traduzia, tanto pobre entristeceu. É tal o seu tormento, sempre à chuva, sempre ao vento, que Antoninha se arrependeu. É tal o seu tormento, sempre à chuva, sempre ao vento, que Antoninha se arrependeu. E hoje, enfim, qualquer pessoa, de Coimbra ou de Lisboa, do Seixal ou da Marquinha. E hoje, enfim, qualquer pessoa, de Coimbra ou de Lisboa, do Seixal ou da Marquinha. Nereguemos, não te beija, toda a gente tem inveja, do cabelo e da Antoninha. Nereguemos, não te beija, toda a gente tem inveja, do cabelo e da Antoninha. Nereguemos, não te beija, toda a gente tem inveja, do cabelo e da Antoninha.